beleza pessoal vídeo novo no canal hoje vou estar mostrando aqui no vídeo aí como que faz a substituição aqui ó do acrílico aqui do farol do Honda Civic aí tem muita gente pode falar isso é só polir que fica bom só que no meu caso aqui o acrílico ele já tá cheio de trincadinho do lado de dentro do acrílico então eu preferi fazer a troca mesmo então isso aqui é para quem quer fazer a troca Beleza então segue no vídeo até o final aí que vai ter várias dicas segue no vi pessoal aí então dando sequência no vídeo como que você vai estar fazendo a remoção do acrílico aqui você vai estar utilizando um soprador térmico ou se não um secador de cabelo e aí qual que é o procedimento você vai estar pegando o soprador e passando em volta aqui ó do acrílico para ir é molecendo o a cola original aqui certo e aí eu vou estar deixando aí nos cards aí o procedimento está tirando o para-choque e tá tirando o farol aí para quem não sabe como que tira o para-choque porque para estar tirando o farol tem que tirar o para-choque primeiro dianteiro e depois tá removendo então eu vou estar deixando aí nos cards os dois vídeos aí para estar ajudando o pessoal aí beleza então você vai vir com o soprador esquentar bem aqui para a cola tá derretendo depois que a cola que você esquentar bem você vai soltando devagar aqui as travinhas e com uma chave de fenda você vai abrir na aos poucos aqui ó que aí a cola já vai estar soltando certo se com auxílio aí de um de uma chave você vai abrindo aqui lentamente eu aconselho a primeiro é se você tem que esquentar tudo certo para cola amolecer por completo só que é mais fácil se amolecer bem aqui a parte da ponta e soltar a primeira parte da ponta que aí que as duas mãos é uma cada uma empurra no sentido ao contrário você já consegue tá soltando o acrílico aí beleza bom então aí você soltou o acrílico ó o próximo passo aqui é tá removendo esse acabamento preto aqui que fica junto com o cromado aí é muito simples é tá só removendo esses parafusos aqui você já consegue tá soltando aqui ó esse acabamento porque ele fica preso no acrílico certo e aí eu vou tá substituindo aqui ó esse aqui eu comprei direto na choppy galera eu vou tá deixando o link dele aí também na descrição do vídeo e eu vou tá deixando o link da minha página aí também que eu tenho até uma página lá de vários acessórios por ronda civic aí então vocês acessa lá segue lá no nosso Instagram lá que lá tem bastante acessório para o seu veículo beleza aí ó esse aqui é o acrílico ó que eu comprei na choppy certo no precinho bacana que eu vou tá deixando o link e ele é idêntico ao original certo então é só tá fazendo agora substituição desse acabamento que fica preso aqui para ele aqui beleza só que antes o meu aqui também ó ele é que pelo vídeo não dá para ver ele aqui direito mas ele tá meio russo aqui o acrílico o acrílico não acabamento e aí eu vou tá pintando ele de preto brilhante para dar um destaque a mais aí então eu vou tá fazendo esse procedimento eu vou pintar ele de preto ali e volto na sequência já montando o farol porque o intuito é não é não é mostrar aqui o a pintura é mostrar como que faz a troca do acrílico certo então eu vou tá voltando aí na sequência mostrando aí como que faz isso segue no vídeo aí pessoal aqui ó como eu falei ó ele tem uma cola que fica aqui ó aqui é na onde entra o acrílico certo e aí o que que é o bom é você tá removendo toda essa cola aqui para na hora que for fechar que vai colocar o pu é não ter essa cola aqui para tá atrapalhando aí certo aqui ó aqui no caso ó eu já limpei tudinho tirei tudo essa cola aqui ó com uma chave de fenda pequena você vai passando aqui no vão ó e aí você consegue tá retirando tudo da cola e o ideal é você remover o máximo possível é dessa cola que fica aqui beleza pegue no vídeo aí pessoal dando sequência no vídeo aí ó agora aqui ó já passei o pu aqui certo eu uso o pu 40 preto e por isso que é que é bom você tá limpando certinho para ter bastante espaço ali você tá completando com o pu certo essa aqui já é a lente nova já montei ela pintei o esse acabamento aqui ele era preto fosco eu pintei de preto brilhante montei de volta aí ó ficou top agora é só tá fechando o farol aí e já tá zero beleza então eu vou fechar ele aqui eu vou fechar ele aqui já volto na sequência segue no vídeo aí pessoal aqui ó é o farol já pronto passei aqui o o pu ó lá crei bem aqui as beiras as bordas aqui do farol ficou zero o preto brilhante brilhante aí também deu um destaque ficou top top aí pra vocês verem ficou zero tá isso aí galera espero ter ajudado aí ó compartilhe comenta se inscreve no canal aí e o link aí vai tá na descrição aí do produto beleza falou valeu falou valeu Tchau, tchau